As imagens da câmera de segurança de um escritório de advocacia mostram um homem caído no chão e outro pegando um compactador manual feito de concreto para bater na cabeça dele. Depois das agressões que aconteceram por volta das 5 da manhã, a vítima fica caída, mas ainda consciente. De acordo com quem trabalha aqui nesse trecho da Rua 8, no centro de Goiânia, o homem vivia aqui na região há vários meses e sempre dormia aqui na marquise desse restaurante. Tanto que tem até uma mochila que seria usada por ele. As agressões também teriam começado aqui embaixo, tanto que tem até um pedaço de concreto que teria sido usado para essas primeiras agressões. Já tonto com as batidas que levou na cabeça, o homem teria tentado fugir e caiu logo ali na frente. Esse entregador disse que o morador de rua não tinha problemas com ninguém, vivia quieto, mas parecia ter problemas mentais. Ele vivia pegando comida no lixo, era a forma dele sobreviver, né? Se você desse dinheiro para ele sem ele pedir, ele não aceitava. E se ele te pedisse dois reais, ele te devolvia. Se você desse cinco, ele só queria os dois. Ninguém da região reconheceu pelas imagens o homem que tentou matar o morador de rua. O cara passou do nada e nas filmagens não dá nem para ver quem é. Enquanto o homem machucado agoniza no chão, aparece outro de blusa branca que depois de olhar para a vítima, atira objetos na vidraça dos comércios, chuta um carro na rua e quebra o vidro de outro. Depois, senta ao lado do homem um tempo e só então vai embora. O morador de rua, que até então não teve a identidade revelada, foi resgatado com vida já de dia. De acordo com informações da polícia, ele foi internado no Hugo e está em estado grave. Quem mora e trabalha no centro de Goiânia pede ajuda para diminuir a violência. O centro de Goiânia está muito esquecido pelas autoridades. Nós precisamos, assim, de rever os conceitos sobre a segurança, porque à noite aqui no centro, quem manda aqui é a malangara, já é um bandido. E está difícil sobreviver aqui desse jeito.